Música Os líderes de partido da Câmara de Rio Preto participaram de reunião com o objetivo de debater o prazo para a realização de audiências públicas relacionadas ao projeto do novo plano diretor de autoria do Poder Executivo. O presidente da Câmara, Paulo Paulera, falou aos vereadores sobre o projeto do vereador Fábio Marcondes, que revoga regra atual sobre a realização das audiências. A resolução em vigor, também de autoria de Marcondes, estabelece que devem ser realizadas duas audiências públicas, com intervalo de sete dias entre elas, para discussão e apresentação do plano diretor antes do encaminhamento às comissões permanentes da Casa. A resolução também dispõe que as audiências sejam divulgadas com antecedência mínima de 30 dias, por meio de publicação em órgão oficial, e devem contar com a presença da maioria dos integrantes do Colégio de Líderes e da Mesa Diretora. O novo projeto, que revoga essas regras, será colocado em votação quanto à legalidade e o mérito, em sessão no dia 26 de novembro. Se for aprovado, o projeto do plano diretor ainda será tema de audiências públicas, com participação de membros do Poder Executivo e setores interessados, mas poderá ser votado ainda neste ano. Nós temos regras atuais que foram colocadas e aprovadas no projeto do vereador Fábio Marcondes, que agora o próprio vereador está revogando essas regras, por uma necessidade de se votar esse plano diretor o mais rápido possível. Vão ser votadas na próxima quinta-feira, numa sessão ordinária, a legalidade e o mérito. Aprovando a revogação das atuais regras de hoje, a gente já começa a contar o prazo de publicação para emendas, publicação das audiências públicas, para poder, o projeto está pronto do plano diretor, para ser votado no máximo até dia 20 de dezembro. A优